Foi uma das primeiras surpresas no Toca Conjuntos Natalícios, com a inclusão de um calendário de advent da Disney. Ainda antes de conhecer o conteúdo, especulava-se se seria com minifix ou minidols, mas a escolha acabou por recair em microdols. Este 43253 Disney Advent Calendar 2024 contém 253 peças e um PVP a 35 euros ou 45 dólares, equivalente ao preço por peça de 13.8 cêntimos de euro ou 17.8 de dólar. Como é o primeiro, não tenho uma base de comparação com iniciais anteriores, mas vejo que respeita o preço dos outros calendários de temas licenciados, como Star Wars, Harry Potter ou Marvel. Será que esta nova variante acrescenta alguma coisa à linha? Vamos ver. Ao abrir, salta-nos logo a imagem do icónico castelo da Disney, estrelula brilhante e incluída, decorado com ornamentos natalícios e que serve como fundo às 24 janelas com prenda. Uma coisa que me apercebi agora, e que se calhar sempre foi assim, mas como nunca tinha aberto dois calendários no mesmo ano, é que a posição das janelas é a mesma, independentemente do tema. E tal como nos outros, a caixa serve tamanho de display onde podem ser colocadas as construções. No entanto, esta contém algo que não tinha visto anteriormente, uma espécie de jogo de tabuleiro, mas sobre isso falarei mais à frente. Agora vamos ao que interessa, com a abertura das 24 janelas, sendo que vou enumerar as construções por ordem de abertura. Se não quiserem ser surpreendidos, passem para a frente. Moana, Havaiana, com presente. A ilha de Moana, com o coração de Tefiti. Ariel, versão sereia, com um presente. O palácio de Triton, o pai de Ariel. Um peão, com quatro cores. Pua, com uma cartola e um presente. O catamarã de Moana. Alguns dos tesouros de Ariel, como um busto, um garfo e uma joia. Elsa e um presente. Um balancé com um snougui. O castelo de Elsa. Seven. Um ternó. Uma espécie de lareira, com uma chave na bolacha e um sapo. Tiana e um presente. O palácio de Tiana. Uma árvore de Natal. A casa de Madrigal. Mirabelle e um presente. Uma mesa, com a vela do advento. E o castelo de Disney, sendo que este é dividido em quatro dias. Primeiro a torre de direita. Depois a torre de esquerda. A entrada. E, finalmente, a torre principal. Para o primeiro calendário de Disney, e espero que seja o último, não defraudou as minhas expectativas. Acredito que teria feito mais sucesso muito aos fãs adultos se tivesse minifiguras em vez de microdolls. Mas parece-me que, pelo menos, as crianças vão adorar à mesma. Gostei, particularmente, da inclusão de várias construções alusivas a cada personagem, embora gostasse de ver mais algum equilíbrio. Incluindo as personagens, Frozen tem, por exemplo, cinco construções, enquanto que Encanto tem apenas duas. Além do castelo, que na realidade são quatro construções, ou dias, existem apenas mais de três neutras. A árvore de Natal. A mesa com a vela do advento. E um peão. Elemento esse que, ao início, não percebia a inclusão, mas depois percebi que seria necessário para o jogo de tabuleiro incluído no set. Não existem regras, por isso a maneira de jogar fica ao critério de cada um. Pessoalmente, interpretei que existem diversas casas, com quatro cores diferentes, tais como as do peão, sendo que cada personagem se move para a próxima casa de acordo com a que saiu no peão jogado. A primeira a chegar ao fim, provavelmente o mercado com o castelo, ganha. Enquanto tantos acessórios incluídos, até se podem fazer algumas regras extra. O único ponto menos positivo, na minha opinião, será a opção para estas personagens. Percebo perfeitamente que foram escolhidas por serem algumas das princesas mais recentes, mas realmente eu teria optado por princesas mais clássicas e ou que não tenham sido feitas ainda em microdose. Já para não falar, nem serem bem minificos. Creio que o público adulto iria preferir. E por aí, qual é a vossa opinião sobre o set? Vão comprar? Qual é o vosso dia favorito? Deixem as vossas opiniões nos comentários mais abaixo. Obrigado, Alec, pelo envio de conjunto para o review. As opiniões sobre o mesmo são a minha inteira responsabilidade. E não se esqueçam de deixar a gosto, partilhar e subscrever o canal. Não percam nos próximos dias mais reviews natalícios. Algumos conjuntos retirados? E alguns clássicos também. E muito importante, brinquem bem.